Chagas Sorriso recebe a partir de hoje uma grande atração cultural intitulada Abaré em Cena. Na verdade é uma companhia, a Companhia Abaré que está comemorando 20 anos da sua criação e conhecida justamente no mês do aniversário de Sorriso que também está comemorando seus 31 anos. Eu vou conversar neste momento com o Andrés que é o produtor aqui da companhia e vai explicar para a gente como que vai funcionar, como essas apresentações serão feitas aqui no município, é de forma gratuita, o que também é muito importante. Tudo bem Larissa, é inteiramente gratuita, é um festival multicultural apresentado nesse palco móvel que vocês estão vendo que já está em processo de montagem. São 12 atrações culturais gratuitas para a população que acontecem de hora em hora, das 15 às 20 horas hoje e amanhã. Essa é a programação, é hoje e amanhã apenas? Hoje e amanhã, então não deixem de curtir, avisem os amigos, convidem os familiares, apenas hoje e amanhã, sorriso, aproveitem. E como é que vai ser essa estrutura aqui? As pessoas precisam trazer as cadeiras, vão ficar em pé para assistir, como é que vai ser? Vamos lá, é um teatro móvel montado em praça pública, então tem uma completa infraestrutura. Nós temos cerca de 600 banquetas para abrigar a plateia, nós esperamos que esse número venha dobrado, então que tenha mil pessoas aqui e que fiquem o pessoal em pé. Mas nós temos 600 banquetas, temos completa iluminação, completa sonorização para proporcionar o melhor do espetáculo para a população. Tá certo. E essas apresentações, os temas serão voltados para que exatamente? Vamos lá, é uma programação com classificação livre. Então trata do folclore nacional, da história do Brasil, tem espetáculo de circo, de variedades com técnicas circenses, espetáculo de mamulengo, que é um boneco nordestino tipicamente, que é incrível, contações de histórias, oficinas culturais, é uma programação variada e completa. E tem alguma faixa etária aí que vocês pretendem atingir ou não? É classificação livre para toda a família, então venham, participem. Ok, Andres, muito obrigada aí pelas informações. Então é isso, gente, não percam a oportunidade aí de poder assistir a um teatro, as oficinas de arte, circo, cinema que serão apresentados aqui na Praça das Fontes a partir de hoje, gente, 15 horas desta terça-feira. Bom, então é isso, Chagas, o pessoal está trabalhando aqui, montando a estrutura para que fique tudo pronto até as 15 horas, quando terão início aí as atividades da Companhia Abaré. Eu volto com você no estúdio, com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Cidade Alerta.